Deixa o sol no mar, deixa tocar aquela canção One more time, one more time, one more time One more time, one more time, one more time Tate e vitate, trate e me trate como um candieiro Somos do interior, domingo E esse ângulo de som, hei de cantar naquela canção One more time, one more time, one more time